Sultara, gola, terra, as gala Tispi, fraque, cartola Tispi, ra, gala, gaiola Atira-se ao mar E esperar que oferentes As mil faces se desfaçam E que os braços afogados Se debatam em translucida agonia E que os destroços sossobrentes A coroça se dissolva no sal Ansiedade submarina A coroça se desfaçam Até que a morte abissal Noite ondulada No silêncio inunde De oceânica verdade Essa inquietação A coroça se desfaçam A coroça se desfaçam E que a coroça se desfaçam